Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo do canal, não sei se você está acompanhando esse vídeo pela turma de TI ou pelo Hub Tecnologia de Negócios, muito prazer, dá uma força para o Hub que está mais novinho, mas aí 7 dias que eu não posto vídeo, antes disso já fazia umas 2 ou 3 semanas, eu tive um mês de abril corrido, mas agora eu quero voltar a postar vídeos com a frequência de sextas, sábados e domingos. Hoje eu vou postar esse vídeo na madrugada de sábado, vou tentar postar mais alguma coisa de domingo, esse vídeo também vai estar no canal turma de TI com algumas alterações, pode também depois dar uma olhada lá e convido vocês a conhecer os nossos canais, turma de TI, Hub Tecnologia de Negócios e o canal da Matemática Financeira. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, para quem não sabe, até Windows 7, o 7 é certeza, quando você apertava a tecla F8, você poderia acessar o modo de segurança do Windows antes de entrar propriamente no Windows, isso era útil. Você podia também ter um modo na época do Windows XP chamado Última Configuração Válida, que era um modo que costumava resetar telas azuis, ele era como se fosse um ponto de restauro imediato, que bastava você escolher a sua opção no menu. Costumava ajudar, costumava ajudar, quando você instalava um drive errado, a tela azul, essas coisas. Hoje em dia você não tem mais o menu de inicialização, a não ser que você faça alterações em MS Configuração Válida, mas pelo modo de CMD avançado, já estou mostrando aqui para vocês qual seria o comando que dá para fazer. Vamos lá, digit CMD, segue com o botão direito do mouse, por opção Executar como Administrador. E aí vocês podem colocar BCD Edit, aqui nós temos as configurações de inicialização, armazenamento, espaço, barra, set, espaço, put, menu, police. Legacy. E a operação foi concluída com o êxito. Você pode fazer isso, aqui no final de Legacy, colocar Standard, a palavra em inglês para padrão, e volta ao normal. Feito isso, se eu der um exit, vou mostrar para vocês depois com o celular, ou vou mostrar no próximo vídeo, como que fica. Mas feito isso aqui, o que vai acontecer? Quando o Windows iniciar, antes dele começar a carregar, vai aparecer uma tela com as opções de modo de segurança, entre outros modos, e o modo normal. Segue o modo normal, que você inicializa seu Windows. Segue o modo de segurança, que você acessa o modo de segurança. Mas afinal, o que é o modo de segurança? Pessoal, funciona assim. Muitas vezes, quando você é infectado por um trógeno, por um vírus, ele fica no que a gente chama de inicialização. Ele pode até aparecer aqui, mas não fica tão óbvio. Mas ele pode aparecer na inicialização. Pode ficar como algo ativo. Quando você acessa o modo de segurança, ele é um modo, que pode ser também o modo de segurança com rede, em que todos os drives, ou a maioria deles, estão desabilitados, e muitos dos serviços do Windows. O modo de segurança com rede está habilitado na internet. Isso pra quê? Pra que você possa não acordar esse vírus que já está instalado, e usar antivírus que possam removê-lo. Antivírus que iniciem no boot, ou você pode simplesmente procurar manualmente onde está esse vírus, tá? Sem deixar que o serviço dele esteja ativo, pra poder deletá-lo. Essa é a importância do modo de segurança. Tem carne de desuso, mas pra quem é saudosista e gosta de fazer algumas manutenções na unha, Aí é a dica. Essa dica valeu o teu like, se inscreve no canal e até a próxima. E aí E aí